Olá, agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Olá a todos, bem-vindos então ao nosso último seminário desse ano, do Seminário de Leituras, esse ano dedicado aos conceitos fundamentais da psicanálise e que são transmitidos na primeira, na terceira, quinta-feira de cada mês, em live pelo Facebook do Corpo Freudiano São Paulo. Com isso a gente conclui essa série desse ano, que está integralmente disponível no Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. Quem se interessar pode acompanhar a sequência de seminários com todos os conceitos fundamentais que nós alegemos para poder dar uma visão global dos fundamentos da psicanálise e uma introdução aos que desejarem se aprofundar nesses conceitos. E nós chegamos então ao nosso último encontro desse ano, essa última live desse ano, tratando de uma questão clínica, fundamental. Nós vamos pensar nos fundamentos da prática psicanalítica, nos fundamentos da clínica psicanalítica e para isso nós escolhemos ter a companhia de um dos textos mais conhecidos e mais importantes de Lacan a esse respeito, que é a direção do tratamento e os princípios do seu poder. Esse texto, ele foi apresentado pela primeira vez num colóquio da Société Française de Psicanalise, ou seja, da sociedade que Lacan, juntamente com Doutor e com Lagache, haviam criado depois de romperem com a IPA. E esse colóquio ocorre na comuna de Royaumont, que é um vilarejo no norte de Paris, que são os 30 quilômetros de Paris, que eu recomendo a todos que nunca fizeram isso, de consultarem pelo menos aí na internet. Vocês verão que é um lugar extremamente bonito, extremamente nobre. É uma abadia do século XIII e que, nos últimas décadas, também tem um centro cultural. Então, esses colóquios aconteciam em grande estilo, aconteciam de uma maneira muito impressionante. O próprio texto que nós já havíamos discutido da outra vez, que é a subversão do sujeito, a dialética do sujeito, não, A dialética do inconsciente e a subversão do sujeito na psicanálise também havia sido, e nós discutimos, tem um vídeo nosso disponível no Facebook, no corpo freudiano, também foi pronunciado nesse lugar, num dos colóquios de Royaumont, que eram a sede desses congressos da Société Française de Psicanalise. Esse colóquio ocorre de 10 a 13 de julho, ou seja, durante o verão. Então, o colóquio ocorre de 10 a 13 de julho, no começo do verão de 58. Ele é publicado pela primeira vez no volume 6 da revista dessa Sociedade de Lacan, que é a La Psicanalise, que, então, esse volume aparece em 1961, ou seja, três anos depois. E a versão que eu suponho que vocês consultaram, os que não conseguiram ver, que possam se dirigir a ela, porque vai ser o cerne do nosso debate de hoje, ela aparece nos escritos, nos écrits, que foram publicados em 1966. É importante se planar um pouco o timing em que aparece essa publicação, ou que ele primeiramente é pronunciado, esse relatório que Lacan faz para a sua Sociedade em 58. Como eu falei, ele acontece em julho, ou seja, ele acontece entre o final do Seminário 5, do Seminário sobre as Formações do Consciente, e antes do início do Seminário 6, o desejo e sua interpretação. Ou seja, Lacan já estava em plena construção do grafo do desejo, já tinha completado a sua versão principal do grafo do desejo no final do Seminário 5, e que será continuado o debate sobre o grafo do desejo, a questão do desejo, no Seminário sobre o desejo, o desejo e suas interpretações, no ano seguinte. Então, acontece nesse intervalo essa comunicação. Então, de certa maneira, ela dá conta dos grandes temas que Lacan desenvolvia até ali. Para os interessados, aproveito para falar para vocês que, no ano que vem, eu mesmo vou oferecer um seminário, um curso de extensão no Unicamp, sobre o Seminário 5. Ao longo de todo o ano, nós vamos atravessar todas as aulas do Seminário 5, nesse curso de extensão na Unicamp. Então, esse seminário ocorre, então, o Seminário 5 conclui o grafo do desejo, o debate aprofundado a partir de Hamlet, da análise que Lacan vai fazer de Hamlet no ano seguinte. Essa apresentação ocorre em 58, ou seja, Lacan havia rompido com a IPA em 53, cinco anos antes, e nós estamos ainda com cinco anos antes da ruptura definitiva que ocorrerá em 1964. Então, nós estamos bem no meio do caminho dessa primeira fase do ensino de Lacan. Lacan ainda está na Sociedade Francesa de Psicanálise, está ligado a Lagax, está ligado a Doutor, e, nesse momento, ele está muito implicado em várias questões teóricas e políticas. Do ponto de vista político, Lacan está tentando demonstrar os pontos pelos quais era necessário romper com aquela tradição que estava sendo desenvolvida na IPA do seu tempo. Então, nós veremos que esse artigo é uma espécie de denúncia do que ele via como uma desnaturação da clínica psicanalítica, tal como ela vinha sendo praticada nas vias hegemônicas dos anos 50 pela IPA. Então, isso é uma das tônicas da retórica e dos argumentos de Lacan. O segundo ponto que é importante, Lacan está em pleno período do retorno a Freud. Então, Lacan está tomando Freud ao pé da letra e relendo à luz dos instrumentos que permitem, segundo ele, radicalizar a teoria freudiana, radicalizar a consistência teórica, a consistência daquilo que Freud propõe de mais decisivo. Porque, na sua perspectiva, a psicanálise, desde a morte de Freud, havia completamente perdido o seu eixo principal, derivando por uma psicologia do ego, que era a vertente hegemônica da psicanálise no pós-guerra, muito organizado pelos psicanalistas judeus, que, fugindo da Segunda Guerra, se instalam nos Estados Unidos e desenvolve uma leitura dos textos freudianos e, em seguida, uma espécie de afastamento dos textos freudianos, uma autonomia dos textos em torno do ego, da força do ego, de uma teoria da clínica, em que o elemento essencial é que o paciente pudesse fortalecer um ego frágil e infantil por uma experiência emocional corretiva, disposição a alguém, o analista, numa posição de sujeito maduro, um sujeito forte, um ego forte, que permitisse para ele, então, reorganizar sua instalação no mundo de uma maneira adaptativa com a realidade e com um ego autônomo capaz de julgar sobre as suas pulsões, sobre as suas fantasias e da pertinência ou não de dar vazão e até que nível dar vazão para elas na realidade. Então, esse é um tópico importante para a gente poder acompanhar a retórica de Lacan nesse artigo. Esse artigo, surpreendentemente, ele é organizado de uma maneira extremamente didática. Ele foi muito pensado e de uma maneira que ele pudesse ser impactante, rapidamente intuitivo e que levasse o leitor ou levasse o seu interlocutor a refletir sobre os problemas da psicanálise do seu tempo, especialmente os problemas clínicos e com uma proposta clara de uma releitura marcada pela proposição lacaniana de um retorno a Freud com os instrumentos da linguística estrutural, da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, da cibernética, ou seja, aquilo que poderia dar uma consistência mais intensa ao argumento de um materialismo lógico-formal da linguagem como fundamento e campo específico da psicanálise. Esse momento do percurso lacaniano, ele inicia em 1953 com o famoso discurso de Roma, que era justamente função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise. Então, é a luz desse contexto que esse artigo precisa ser lido e debatido. Então, eu dizia que tem uma estrutura argumentativa, retórica, surpreendentemente escolar. Lacan separa esse texto em cinco partes e essas cinco partes têm sub-itens, têm tópicos numerados, cada um deles, de modo que uma ideia possa ser transmitida de uma maneira bem sistemática no interior do argumento daquele item. Essas cinco partes do texto, quatro delas são questões, são perguntas. Lacan vai interrogar o seu auditor, vai interrogar o seu leitor, vai fazê-lo refletir, vai trazer problemas, vai trazer argumentos em torno desse problema e vai chegar a uma conclusão. As cinco perguntas são, em primeiro lugar, quem analisa hoje? Dois. Qual o lugar da interpretação? Três. Em que ponto estamos da transferência? Quatro. É interessante o item quatro, porque ele não é uma pergunta exatamente, mas ele tem uma estrutura de uma pergunta. Ele diz assim, como agir com o seu ser? Esse é o item quatro. E Lacan não coloca um ponto final no seu texto, dessa frase, mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ele diz assim, como agir com o seu ser? Ponto. Mas o item um dessa parte quatro inicia assim, é muito cedo na história da análise que a questão do ser do analista aparece. Então, o problema da questão, do questionamento já está colocado de cara também no item quatro. E o último item, o mais longo, o mais proposicional dos textos, desses cinco itens, se intitula É preciso tomar o desejo ao pé da letra. E aí nós vamos ver aqui, explicitada, essa vertente de leitura, de proposição de leitura lacaniana, de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e como tal nós devemos organizar a clínica psicanalítica de modo que esse dispositivo de palavra e de escuta sob transferência consiga dar ao sujeito um acesso ao seu desejo e ao seu inconsciente pela via da palavra, pela via da linguagem e está embutido aqui uma teoria em germe da letra. É isso que nós vamos tentar apresentar de uma maneira global na nossa leitura desse artigo tão importante. É um artigo importante, é um artigo complexo e que naturalmente ele é impossível de se esgotar num único encontro, uma live como hoje, mas vamos tentar pelo menos trazer os grandes tópicos porque esse artigo permite, a partir desses tópicos que o Lacan explicita em torno da interpretação, da transferência, da crítica contra a transferência, do lugar da palavra, da questão da interpretação, como eu já havia falado, do problema do analista, do lugar do analista, da questão do desejo do analista e da própria ética da psicanálise, como os elementos fundantes de uma prática clínica, especificamente psicanalítica. Então, esses vão ser os pilares que no desdobramento do ensino do Lacan serão aprofundados, mas que estão claramente colocados já nesse texto de 58. Então, esse texto é necessário como pré-requisito para qualquer debate realmente consistente sobre a maneira como o Lacan propõe uma releitura da prática e da clínica psicanalíticas. Muito bem. Então, nós vamos começar pelo primeiro tópico proposto por Lacan. Quem analisa hoje? Nessa parte, lá que eu vou fazer uma crítica da noção de contra-transferência e da ideia de que a psicanálise consiste, ou que consistiria, numa reeducação emocional do paciente, se expondo a figura do analista, supostamente mais amadurecido, com melhores condições de julgar sobre suas próprias tendências, sobre suas próprias pulsões, sobre suas fantasias e de confrontá-las às exigências do superego, da moralidade e da realidade e do ambiente reinante. Então, esse ego autônomo, que deveria, então, ser maduro, ser desenvolvido, ser forte, deveria estar em condições de poder fazer a gestão racional, a gestão civilizada das pulsões, permitindo que o indivíduo funcione da melhor maneira possível no interior do laço social. A posição que Lacan tem em relação a isso fica explicitada em uma das primeiras frases, então, do texto, em que ele diz assim que é essa impostura que nós queremos desalojar. Então, fica bem clara a postura crítica e a tomada de posição ética de Lacan adiante dessas proposições. Então, lá que vai começar dizendo, sustentando, que, vocês lembram que se trata num texto sobre a direção do tratamento. E a ideia de direção no francês como no português tem esse duplo sentido. Quem dirige, como é que se dirige no sentido que se conduz, e a direção é em direção ao que se orienta, qual é o sentido, quais são os objetivos, qual é o fim, qual é a finalidade e quando que termina o tratamento. Então, Lacan vai pensar essa ideia de uma maneira extremamente sistemática. Ele vai pensar que, em última instância, conduzir uma análise em direção aos objetivos últimos, as suas finalidades últimas, a direção do tratamento, quem vai dar um norte, quem vai dar, quem vai estabelecer essa política global da situação analítica é a ética psicanalítica. E nisso, ele é extremamente aristotélico, essa ideia da relação de ética como fundamento da política. A política seria uma maneira de tornar viável, de poder instalar concretamente na cidade, poder instalar concretamente na vida dos homens uma certa ética. A ética sustentaria a política. Lacan tem essa mesma ideia. Então, quando ele fala de direção do tratamento, nós vamos ver ao longo de todo esse texto, já embutida a ideia de que a grande política que vai determinar em que direção deve se organizar o tratamento é a ética da psicanálise. Mas vocês sabem, eu assinalei isso no início, que nós estamos entre o seminário 5 e o seminário 6. O seminário específico da ética só viria depois o seminário 7, em que todas as questões que já estão esboçadas aqui, já nesse texto vão ser desenvolvidas de uma maneira bastante mais ampla e bastante mais detalhada ao longo desse ano dedicado à ética da psicanálise. Então, nós lendo a direção do tratamento, nós lemos também os esboços de como a ética psicanalítica, no fundo, é o fundamento da sua clínica, o fundamento da sua prática. E nós veremos que já aqui, já nesse texto de 1958, a ideia de que a ética da psicanálise é uma ética do sujeito em face ao seu desejo no interior do laço social. E como então cabe ao analista dirigir o tratamento no sentido de sustentar o dispositivo, a situação analítica, para que esse objetivo ético-político possa se realizar. Então, ele vai dizer, dirigir o tratamento não tem nada a ver com dirigir o paciente, não é ser um coach do paciente, não é ser um orientador, não é ser um diretor de consciências, mas de permitir que o paciente não perca a sua instalação na situação analítica, que ele possa estar instalado no interior da regra fundamental, num dispositivo de transferência analítica, em que ele vai estar em questão enquanto sujeito de desejo. Então, esse é o ponto de partida de Lacan. Então, para ele, a direção do tratamento trata-se, em primeiro lugar, de fazer aplicar pelo sujeito a regra analítica, no interior de uma situação de transferência, explicitando a regra fundamental, e na medida do possível, incitando, sustentando, e buscando reinstalar a situação analítica quando ela se desfaz. Ou seja, também fica embutida a ideia de que a situação analítica nunca está instalada de uma vez por todas. ela pode se instalar e se desinstalar ao longo de uma realização concreta de uma análise. E Lacan vai destacar esse outro ponto principal, vai ser uma releitura da questão da resistência, que é a principal resistência da análise, aquela que faz com que a situação analítica se desinstale, está do lado do analista, como nós veremos na sequência. Então, Lacan se propõe aprofundar essas questões, tomando o problema da clínica psicanalítica e da direção do tratamento, pelo vértice do próprio analista. Isso é muito importante ter em mente para poder ler esse texto. Ele, no fundo, está buscando explicitar o que se espera de um analista na sua função analítica, o que um instala nessa posição analítica e qual é a sua implicação no interior dessa política ética da psicanálise que permite se orientar no tratamento, ou seja, encontrar uma direção e a manipulação dos elementos mais imediatos, as intervenções mais imediatas que vão se organizar nessa direção, Lacan vai falar em termos de tática e de estratégia. Mas antes, ela quer dizer assim, que para poder sustentar a sua posição, o analista também vai pagar, mas ele vai pagar de si mesmo, ele vai pagar existencialmente com isso. Ele vai dizer que o analista paga, em primeiro lugar, com as suas palavras. O fato de o analista se servir das palavras com o objetivo de interpretação faz com que ele próprio se exponha nesse ambiente de verdade que é a situação analítica. Em última instância, a situação analítica se instala no momento em que um sujeito, numa condição de clivagem, essa clivagem cobra um preço excessivamente caro para que o sujeito possa ter alguma satisfação da sua vida pulsional, ou seja, pela via do sintoma. O sintoma, então, como uma formação de compromisso, como a melhor negociação possível que ele pôde fazer para poder dar vazão à sua tendência pulsional, contra aquilo que, no próprio sujeito, a expressão desse desejo, dessa pulsão, teria de chocante, insuportável, de crítico, ou seja, ele não pode mais gozar se não por contrabando, se não de uma maneira disfarçada, se não numa condição de negociação, ou seja, numa formação de compromisso. Quando isso fica excessivamente penoso, o sujeito sofre. Isso sozinho não é suficiente para instalar numa situação analítica, isso é apenas um motor em que ele começa a se sentir mal, ele começa a sofrer, ele começa a buscar ajuda, e a entrada na análise vai se dar quando ocorre um giro nessa posição, que diante da situação de estar exposto a um outro, cuja presença me permite atribuir ali um saber, ou seja, me permite me interrogar sobre qual é a minha posição de sujeito em relação a esse sofrimento do qual eu me queixo, ou seja, que eu possa supor que esse sofrimento está implicado inconscientemente na minha vida subjetiva, isso desperta no sujeito um desejo de verdade, uma busca de elucidação. O que está acontecendo comigo diante dessa pessoa, eu me interrogo sobre a minha posição de sujeito, no que eu estou participando desse sofrimento do qual eu me queixo e que eu busco uma solução nesse tratamento. então essa interroga, essa criação espontânea de uma hipótese do inconsciente e da sua implicação enquanto sujeito no seu inconsciente que permite que o dispositivo analítico comece a funcionar no seu início. Evidentemente, outros elementos que vão surgir junto e que vão gradualmente tomar um lugar cada vez mais central no desenvolvimento do percurso de uma análise tem a ver com esse lugar do analista como uma fachada que interpela o sujeito agora nas raízes do seu ser ou seja na raiz do buraco da incompletude que mobiliza o seu desejo ou seja diante daquele analista o sujeito fica interpelado não apenas pela verdade mas ele é citado na questão que tem a ver com o seu desejo e com a sua vida pulsional ele é interpelado vitalmente nesse nível ou seja essa dimensão da situação analítica é o verdadeiro motor pulsional de uma análise então o analista paga com as suas palavras ele paga com a sua pessoa e ele se engaja de maneira fundamental o seu próprio ser na ação que ele vai exercer e aqui o Lacan cita o Freud a passagem do Freud que a sua ação tem a ver com o Kern uns erras wezen citado por Freud ou mencionado por Freud com o núcleo do nosso ser ou seja o analista não entra lá numa posição neutra ele não consegue simplesmente sair com as mãos limpas ou com a alma tranquila ele está concernido diretamente no núcleo do seu próprio ser naquela situação analítica ao escutar o drama do outro o conflito do outro o gozo do outro as soluções do outro o próprio analista se vê interpelado na sua posição de sujeito na sua fantasia nos seus fantasmas nos seus conflitos na sua história nas suas marcas e isso faz com que o analista pague existencialmente pelo seu lugar então por isso que Lacan coloca explicitamente que para tratar essa questão é necessário que se coloque o analista na berlinda então todo esse texto da direção do tratamento em última instância coloca o analista e o ser do analista na berlinda porque a sua ação diz Lacan envolve o seu ser Lacan continua então essa parte 1 ele desenvolve falando de que se trata não se trata de forma nenhuma de conceber então um dispositivo analítico como objetivo de como se ele tivesse o objetivo de fortalecer o ego do paciente um ego supostamente frágil que ficaria excessivamente exposto às suas tendências pulsionais ao seu inconsciente às suas fantasias sendo assolado por essas tendências que se manifestariam como angústia como sintomas como inibição e que exposto à figura do analista ele poderia ter uma experiência emocional corretiva e uma experiência de identificação com alguém que faz esse tipo de negociação de uma maneira mais eficaz de uma maneira com melhor performance ele consegue ter um ego que é uma instância eroticamente neutra capaz de julgar sobre as suas pulsões sobre as melhores maneiras de dar vazão a elas sobre a negociação com o mundo moral e com a melhor negociação com o mundo concreto da realidade então é isso que Lacan vai então tentar desconstruir juntamente com outra noção que também nessa parte dessa primeira parte ele vai criticar que é essa ideia da contra transferência a ideia que é central na psicanálise já dessa passagem dos anos 50 para os 60 importada agora mais da escola britânica a contra transferência é como uma espécie essa sim do grande motor o grande diapasão de uma análise o que acontece em mim subjetivamente emocionalmente nas minhas associações na posição de analista em última instância está em ressonância com aquilo que o paciente deposita em mim de modo que ao interpretar o analista estaria apenas devolvendo ao paciente algo que é dele sem o filtro do analista então uma espécie de álibi perfeito que protege o analista de justamente se ver exposto com o seu próprio ser na situação analítica então esse então vai ser um dos grandes interrogantes da teoria lacaniana sobre a clínica psicanalítica se o analista entra com o seu ser que tipo de posição propriamente subjetiva ele deve ser capaz de sustentar de modo em que ele não use a transferência a própria ou a do outro como álibi mas que ele permita que emerja do campo do sujeito algo que esse possa se apropriar para tentar mostrar isso então ele vai recorrer mais uma vez a um jogo no lacan esse início do seu ensino está muito marcada pela teoria dos jogos que ele vai aprender com o pessoal da cibernética com o von Neumann com o Wiener aí ele vai utilizar aqui um jogo para poder tentar explicitar esse lugar do analista sua vida subjetiva e sua vida emocional ele pega o jogo de bridge no jogo de bridge um dos elementos mais importantes são as cartas que estão no morto só que essas cartas não se sabe quais são as cartas que estão ali mas se sabe que há as cartas do morto então um dos elementos lógicos do todo jogo é que com as jogadas que vão circulando entre os parceiros é possível ter uma ideia de que cartas estão depositadas no morto então lá quer dizer assim em última instância o lugar do analista é o lugar do morto segundo a metáfora dessa teoria dos jogos que serve aqui do bridge então ele vai dizer assim a estratégia do analista ou seja uma das maneiras de poder operacionalizar a sua política uma maneira de fazer isso funcionar é que o analista assim como no jogo de bridge ocupe o lugar do morto ou seja como ele não expõe não põe as cartas dos seus próprios juízos de valor suas emoções não coloca em jogo não explicita os seus juízos morais diante do do seu paciente isso faz com que o paciente se pergunte mas o que está acontecendo na cabeça dele como que ele está me vendo que foi o que ele quer de mim como é que ele está interpretando isso então isso funciona na perspectiva do paciente como o verdadeiro motor que faz com que ele tentando interpretar o conteúdo do morto ele se encontre cada vez mais a partir das suas interpelações diante das suas respostas e desse lugar suposto ao outro ele se encontra com a sua própria posição de sujeito então nós vemos aqui uma estratégia colocada em funcionamento visando a política dessa ética da psicanálise que em um outro momento ela acaba de dizer que em última instância a ética do analista para que ele possa sustentar uma análise é uma ética de sustentar a pura diferença que ele seja capaz de tolerar de que o outro funciona e se inscreve simbolicamente num universo ou numa inscrição simbólica que é diferente da minha e que a resposta dele que a solução que a equação que ele vai encontrar para ele próprio pode ser muito diferente daquela que eu próprio teria estando no lugar dele então não se trata de uma solução empática não se trata de uma solução especular mas sobretudo de uma ética não da comunicação mas da diferença então Lacan traz isso como estratégia então Lacan ele vai recorrer então aqui a teoria dessa da guerra e da política diferenciando então esses três níveis o nível da tática da estratégia e da política a política vai dar então ela vai estar organizada em torno dos valores e das posições éticas a serem sustentadas em última instância disso que o analista não pode abrir mão uma posição ética que sustenta então a sua política a estratégia e a tática elas vão falar de diferentes níveis de operacionalização dessa política um nível mais imediato e um nível mais global mas que permita organizar o funcionamento o desdobramento do tratamento em direção a realização dos objetivos éticos de uma análise para tentar clarificar para vocês a diferença entre a tática e a estratégia eu vou me permitir ainda mais que hoje é o nosso último encontro do ano de ler um pequeno poema para vocês eu suponho que muitos de vocês devam conhecer do grande poeta uruguai quase meu conterrâneo meu xará Mário Benedetti e esse poema se chama Tática e Estratégia eu vou ler para vocês vou tentar ler em espanhol no melhor portunhol que eu conseguir porque ele é tão bonito no espanhol ele é tão tocante ele é curto mas que mostra bem a relação da tática com a estratégia o poema é o seguinte táctica que sei com que pretexto que um dia que um dia qual queira Mário Benedetti declama Tática e Estratégia então vocês vejam que a Tática é a Tática é a intervenção no nível mais mundano mais imediato mais exposto àquilo do calor da hora a Estratégia a Estratégia é de como organizar a Tática de tal forma que ela não perca a sua conexão com os objetivos políticos ou seja éticos de uma certa ação então Lacan vai pensar a direção do tratamento a partir dessa noção o tratamento vai estar em boa direção quando orientado pela sua política de modo que Tática e Estratégia se encaminhe nesse sentido ou seja elas são muito cambiantes elas não precisam ser justamente estandardizadas não precisam ser padronizadas desde que o analista sem ser um diretor de consciências ele tenha claro em qual objetivo político e ético ele visa com o tratamento que ele oferece então esse tratamento não tem nada a ver com uma adaptação à realidade não tem nada a ver com a construção de um ego autônomo naduro racional uma análise Lacan vai explicitar não tem nada a ver com uma técnica de sugestão e muito menos com a ideia de que haveria então uma parte sadia do ego com o qual o analista deveria fazer uma aliança de modo que ela pudesse com a aliança com a parte sadia do ego curar e amadurecer a parte infantil então ela vai terminar essa parte essa primeira parte nesse ponto sobre a questão se análise então não tem nada a ver com uma reconstrução do ego como que ela vai se dar então em relação a transferência e a interpretação como no fundo esses dois conceitos são fundamentais para a gente poder pensar e interpretar a direção do tratamento os fundamentos da clínica psicanalítica então na parte dois ele se interroga sobre qual o lugar na interpretação e ele vai dizer isso é muito importante se a gente quiser ter em vista a especificidade da clínica analítica lacaniana ele vai dizer com todas as letras a interpretação não tem nada a ver com a ideia de um dito esclarecedor não é um aporte de sentido não é o esclarecimento nas palavras do analista do verdadeiro sentido oculto naquilo que teria dito o paciente ele vai dizer ao contrário que a interpretação é uma intervenção com suporte significante que permite ao paciente se situar na sua posição de sujeito na sua própria prática de palavras na sua própria uso que ele faz do dispositivo analítico de modo que ele perceba diante daquele analista a sua posição de sujeito que lhe faz agir e falar daquela forma naquele momento de modo que essa intervenção do analista permite essa transmutação do sujeito ao se perceber como sujeito na sua própria ato significante no seu próprio ato de linguagem no interior da situação analítica ou seja a interpretação são todas as intervenções do analista que permitem o que chama Lacan o exercício da função do outro do outro no sentido de uma alteridade radical naquilo que o sujeito não se vê mais compreendido nem interpretado ele se vê simplesmente como sujeito de uma ação diante de uma alteridade que lhe é opaca e que lhe interroga então qual a sua posição de sujeito ao fazer isso ao dizer isso e esse então vai ter o valor de interpretação para Lacan diferentemente da ideia da explicitação em palavras do sentido oculto então ele diz que aí então ele retorna aquilo que eu havia falado para vocês essa ideia de que o inconsciente tem uma estrutura radical de linguagem e que em última instância esse é esse ponto de inseminação de uma ordem simbólica que preexiste ao sujeito infantil e que vai ser necessário se situar em relação a ele como é que ele foi inscrito na linguagem que tipo de patamar simbólico linguístico lógico o moldou por dentro a partir do campo do outro e se resituar a partir dessa herança na sua na constatação de que ele na sua posição de sujeito do inconsciente ele é um discurso do outro que ele se interroga naquele momento que eu digo que eu falo que eu tomo tal ato que eu faço tal lapso tal ato falho quem é esse outro que no fundo sou eu mesmo o mais íntimo em mim foi inscrito no campo do outro e quando eu me dou conta dessas marcas do outro constituintes de mim é qual é a posição aonde que eu me situo então nessa esvaziamento radical do sujeito enquanto substância enquanto alma enquanto instância neutra pensante mas como efeito de um jogo de linguagem que o preexiste que o inscreve no mundo que permite com que ele organize uma certa leitura da sua instalação no mundo no sentido dessa da sua existência essa vai ser a grande questão que vai ser colocada em evidência o vazio em última instância o desamparo radical dessa instância a última que garantiria que tudo isso tem uma lógica tem um sentido tem um projeto tem um telos tem uma finalidade que tudo vai acabar bem em que o sujeito se vê apenas como um efeito dessa articulação significante que ele se vê constituído por isso repetindo isso mas ao mesmo tempo numa intradusibilidade total no campo da linguagem do outro tem algo dessa linguagem toda que apesar de me constituir por dentro de me instalar no mundo ainda assim é insuficiente para me dizer quem eu sou e qual é a minha posição de desejo ou seja nesse buraco do outro é que se coloca para o próprio sujeito a questão de si mesmo então a partir desse buraco que eu vou me interrogar sobre o que sou eu enquanto sujeito barrado barrado pela constituição no campo do outro mas ao mesmo tempo na incompletude do outro que me constituiu se dar conta se dar conta disso e aceitar esse elemento angustiante de que em última instância não há outro do outro que não tem fundamento último da linguagem que não tem projeto último que garanta a estrutura do meu mundo simbólico é angustiante e coloca o sujeito numa posição de resistência à própria descoberta analítica por isso que Lacan vai dizer aqui justamente nessa parte que em última instância só existe uma resistência na análise é a resistência do próprio analista à situação analítica então Lacan mostra que a transferência não tem nada a ver com a questão de uma manipulação de uma sugestão de modo a esclarecer para o sujeito qual é a posição correta de ler o mundo qual é a realidade verdadeira qual é a última palavra a respeito do sentido das coisas e ele vai dizer então que a direção do tratamento é um em última instância deve propiciar um processo que vá da retificação das relações do sujeito com o real ao desenvolvimento da transferência e em seguida a interpretação ou seja que o sujeito possa sustentado pela transferência analítica se resituar nesse mundo simbólico é aqui então que Lacan para tentar mostrar a insuficiência da noção de contratransferência vai recorrer ao exemplo do artigo do Ernest Cris o famoso exemplo dos miolos frescos vocês sabem que na França isso é uma iguaria comer miolos frescos e esse paciente que no fundo ele disse que era um paciente da Melita Schmidberg da filha da Melanie Klein que é retomado no artigo do Cris esse paciente tinha uma grande inibição ele tinha uma vida intelectual mas ele não conseguia publicar nada porque no fundo ele se achava um impostor ele se achava que ele plagiava que ele roubava as ideias dos outros e aí o Cris diz que na posição do analista ele descobre um texto desse paciente ele mesmo vai lá com grande esforço ler o texto para o paciente ele vê que objetivamente o paciente achava que ele era um plagiário mas ele lê o texto ele constata que não tem plágio no texto e ele acha então que o ato analítico a fazer é mostrar para o paciente que não tinha plágio lá onde ele achava que ele tinha plágio ou seja esclarecer a realidade junto com o paciente para o paciente e aí o Cris conclui que ele saindo daquela sessão o paciente conta numa sessão seguinte que ele sai de lá vai no restaurante ao lado e pede para comer miolos frescos cérebro fresco ele devora o cérebro então o Lacan diz assim aquilo que para o Cris teria sido uma confirmação da sua interpretação seria melhor interpretar como uma passagem a um ato que permitiria restituir a grande questão que o Cris não conseguiu captar em jogo para esse paciente na questão do plágio não se tratava de demonstrar para ele que o plágio era imaginário mas o que ele roubava dos outros não é que ele roubava a ideia nem que ele buscava roubar os miolos comer os miolos dos outros mas ao contrário ele visava o fracasso nisso ele visava como é que ele poderia roubar nada como é que ele poderia ter algo que para ele se mantivesse inacessível inalcançável algo que sustentasse para ele uma posição de incompletude e de desejo que o permitisse funcionar de uma maneira distinta e singular no mundo então ele vai aproximar esse sintoma de uma espécie de anorexia mental e que justamente por objetivar esse sintoma num esforço de restituir a realidade através de uma suposta transferência o que ele faz é afastar a possibilidade do sujeito se descobrindo em busca de devorar algo que falta de devorar um buraco de finalmente poder possuir em si um buraco que sustente para ele uma posição de incompletude ou seja de desejo possível entramos aqui então na terceira parte a terceira parte é onde é que nós estamos com a transferência então ele vai se interrogar aqui sobre o problema da da transferência ele vai criticar a ideia de que a clínica psicanalítica se organiza por um simples manejo da transferência no sentido de que esse manejo permitiria o sujeito ver melhor a realidade amadurecer o seu ego e se situar melhor em relação ao mundo e aqui em especial ele vai criticar o que ele já havia criticado bastante dois anos antes no seu seminário sobre as relações de objeto que nesse período da história do movimento psicanalítico toda a situação clínica situação psicanalítica concebida em termos das relações de objeto é como se a transferência fosse uma atualização das relações que o sujeito tem com os seus objetos e que então o trabalho analítico consistiria em explicitar tornar visível aqui e agora para o sujeito que relação ele tem com o objeto ele possa perceber essa relação se dar conta ter um insight e passar a ter um novo tipo de relação de objeto Lacan vai atacar exatamente essa essa ideia e ele vai já havia atacado no seminário quatro mostrando que o grande objeto da psicanálise não é um objeto imaginário nem um objeto com o qual o sujeito se relaciona mas justamente o objeto que não está lá aquele objeto impossível que daria para ele próprio a completude a plenitude da realização das suas tendências pulsionais em especial aquilo que responderia a sua grande questão eu descobri que o grande outro é incompleto então o que que falta o que que eu devo oferecer para o grande outro para que ele fique completo o que que eu devo desejar poder possuir para poder fazer uma oferenda para um grande outro que finalmente ele encontre a sua completude e em ele estando completo encontre a minha própria então para Lacan o grande objeto da psicanálise é o objeto que não está lá é um não objeto é o buraco fundamental que ele pode ser delimitado simbolicamente na figura do falo simbólico mas a primeira resposta que o sujeito se dá em relação a incompletude que ele descobre no campo do grande outro são os falos imaginários o que que falta para o outro ser completo se esse grande outro é minha mãe ela vai ver que o que falta é o pênis do meu pai o que falta é tal propriedade que ela pode obter junto dessa minha figura paterna então esse primeiro as respostas imaginárias que o sujeito tenta construir para si mesmo o que que falta para o outro ser completo ela vai dizer que é o falo imaginário e que esse buraco no campo do outro ele pode ser tratado simbolicamente ele pode ser manipulado num jogo de linguagem codificado num pacto simbólico ou seja ele para de partir em qualquer direção arbitrária do próprio sujeito ele permite uma negociação das nossas incompletudes no interior do laço social através do falo simbólico que é um não objeto mas de qualquer maneira em nenhum caso a clínica psicanalítica seria uma clínica da objetivação do objeto mas justamente da tornar possível o sujeito encontrar-se com o buraco estrutural com o não objeto o campo da incompletude que permite para ele se colocar em posição desejante por isso que nesse momento da teoria lacaniana a questão do desejo ela é tão central mas o desejo só se constitui enquanto tal diante da descoberta da incompletude do outro e uma apropriação subjetiva dessa descoberta ele vai retomar o argumento que já tinha tomado no seminário 4 distinguindo então ele vai tratar ao mesmo tempo do objeto da fobia e do objeto da perversão o objeto da fobia com uma espécie de significante que pode ocupar múltiplas funções de modo que o sujeito possa se situar num mundo simbólico no qual ele está desorientado por falta dos pontos de 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 reparo os pontos de de referência que poderiam através da função paterna permitir ao sujeito se situar no jogo simbólico humano então tomado pela sua vida pulsional mas sem ter pontos de referência de como encontrar uma via legítima de circulação ele se vê na obrigação de construir um objeto fóbico que permita representar esse seu impasse de diversas ocupando diversas posições nesse impasse então essa é uma das posições do objeto e aqui claramente neurótico na na psicopatologia psicanalítica em relação ao objeto do fetiche que faria do sujeito dedicar a sua vida a oferecer em oferenda a completude do outro o que a completude do outro tem a ver com o objeto que ele é localizável no mundo e que eu posso oferecer para o outro para que finalmente possa ser completo e ele conclui então essa parte 3 falando do objeto transicional do ínico e é interessante porque Lacan vai dizer mais adiante que a sua teoria do objeto A ela toma apoio numa releitura do objeto transicional do ínico e eu vou apenas relembrar para vocês que o objeto transicional do ínico é uma maneira para a criança poder se apropriar da sua descoberta do gap da ruptura do abismo que o separa do outro da descoberta do sem chão fundamental o ínico em um dos seus textos ele diz literalmente ele não é lacaniano o ínico ele diz assim que a mãe real é aquela que pode não estar lá no momento que o seu filho que o seu bebê desamparado mais necessita dela essa é a mãe real só que um sujeito não pode descobrir nem se apropriar dela imediatamente ele precisa ter um processo que torne possível se apropriar subjetivar e tolerar a não mãe a não mãe absoluto o buraco sem resposta então o lacan vai dizer que o objeto transicional ele ao mesmo tempo ele tem uma dimensão positiva de dar a ilusão de uma de uma continuidade mas ao mesmo tempo ele expressa ele torna subjetivável a não mãe o não objeto a falta o gap o sem fundo então vocês vejam a proximidade que nós vamos ter disso de fato com o objeto a de lacan com isso nós entramos na parte 4 que na qual o lacan se interroga como agir com o seu ser a partir da perspectiva do analista como é que o analista interfere na situação analítica de modo a produzir um efeito um ato analítico ele vai tentar em primeiro lugar mostrar que não se trata de uma identificação não se trata de se apresentar como modelo de identificação que não se trata de apresentar ao analista como um modelo de felicidade como um modelo de resolução de uma negociação com a realidade de adaptação ao mundo de adaptação às normas sociais mas justamente e aqui ele vai colocar explicitamente como uma questão ética eu vou ler para vocês para vocês verem como o seminário da ética já está embutido aqui ele diz assim uma ética uma ética deve ser formulada que integre as conquistas freudianas sobre o desejo para colocar na sua ponta a questão do desejo do analista olha o que ele diz a questão ética a questão ética fundamental que permite sustentar a clínica psicanalítica que possa se elucidar para o próprio analista a questão do desejo do analista e esse desejo do analista não é um desejo de compreensão não é o desejo de um happy end uma felicidade de uma viver não feliz para sempre ou de uma ou uma oblatividade de um doar-se de um dar a fundo perdido ele vai dizer não que em última instância o analista deve poder justamente na sua posição de desejo se manter numa posição em que ele não vai utilizar o outro servido o outro para a realização da sua posição subjetiva e do seu desejo é o desistar esse lugar livre esse lugar do morto que permite com que um outro colocando as suas palavras no processo de livre associação e de uma transferência que o interpela no núcleo do seu próprio ser ele se encontre em atribuindo ao analista essa tal posição ele se descubra na sua própria posição subjetiva então ele diz assim que o analista em primeiro lugar aquele a quem se pode falar livremente então ele diz assim que não se trata de que o analista compreenda e de certa maneira até melhor que não compreenda e que aos poucos o próprio paciente possa se dar conta de que o analista não compreende mas não porque ele é insensivo ou burro ele não compreende porque há uma dimensão da organização específica daquela constelação significante que faz com que tal sujeito seja tal sujeito ele é marcado de um nome próprio e isso o instala de uma certa maneira no interior da configuração significante do laço social de uma maneira muito única muito singular e ele descubra que essa ausência de comunicação essa ausência de compreensão não é um defeito do analista não é algo que ele possa aspirar mas que é algo que ele deve poder integrar de que há no campo da linguagem algo que pode se transmitir e fundamentalmente um gap que faz com que cada um seja cada um ou seja há uma questão da diferença que é irredutível no campo da análise então ele fala da questão da escuta do analista é o que cria a condição da palavra mas isso ele diz Lacan é necessário que o analista esteja implicado na sua escuta não é simplesmente que ele tenha uma posição totalmente ele esteja implicado na sua escuta mas que essa implicação não seja a implicação de simplesmente explicitar as cartas escondidas porque isso paralisa toda a possibilidade da análise ele deve justamente sustentar na sua posição de transferência que tem a ver com um amor mas que em primeiro lugar é um amor ao saber um amor que vai se explicitar um amor a essa própria pesquisa e por fim um amor a diferença que vai permitir ao sujeito que ele possa tolerar esse gap insuperável que ele paga do fato de ser um sujeito por ser um sujeito de linguagem e com isso nós chegamos a parte final a parte 5 do artigo que é talvez a parte mais radical em que Lacan aqui ele faz uma afirmação é única claramente uma afirmação é preciso tomar o desejo ao pé da letra e de certa maneira isso aqui é uma espécie de um grande síntese de um grande condensado do pensamento e da reflexão lacaniana nesse momento inicial do seu ensino e ele vai começar então falando explicitamente da questão do desejo do Wunsch freudiano e que mostra que é necessário distinguir o Wunsch o desejo tal que Freud coloca das aspirações da demanda e das questões digamos propriamente mundanas da vida do sujeito ele vai dizer que o sujeito que a questão do desejo se coloca porque o sujeito se inscreve num campo de linguagem esse campo de linguagem ele ao mesmo tempo recorre o mundo ou seja ele recorta o real segundo modalidades que são mais ou menos compartilhadas no laço social e esse compartilhamento de coordenadas simbólicas que nos instalam no mundo de determinadas maneiras ela acaba chamar de realidade nós vimos isso no vídeo que nós tratamos da psicose então não estar louco quer dizer que nós habitamos na realidade mas estar habitando a realidade não quer dizer ver as coisas como elas são quer dizer está instalado no mundo segundo coordenadas simbólicas que estão na base da organização do laço social que estão na base das coordenadas mais ou menos compartilhadas de instalação no mundo recortar o mundo simbolicamente de um jeito quer dizer não recortar o outro é recobrir de uma forma ao mesmo tempo que se descobre que tem uma outra dimensão que não que ela não é recortada dessa maneira então esse elemento é muito importante de ver que está presente num campo mesmo da linguagem a instalação na realidade e ao mesmo tempo a abertura para o real ou seja daquilo que não cessa de não se inscrever num esforço da linguagem de traduzir sem resto o campo do mundo e do sujeito então diz assim para poder ter acesso às questões próprias a essa incompletude e a erotização da busca daquilo que falta ou seja a questão do desejo é necessário fazer como Freud procedeu tomar o sonho tomar a palavra do sujeito ao pé da letra entendendo que ela se inscreve em figuras de retórica em figuras da linguagem e lá que vai retomar a metáfora vai retomar a metonímia ele vai mostrar que por exemplo ele diz que a metáfora não é senão um efeito de sentido positivo ou seja uma certa passagem do sujeito ao sentido do desejo e é isso que Freud busca explicitar na sua interpretação dos sonhos então que o sonho tem um sentido quer dizer que essas associações levam em uma certa direção contudo se ele leva até o fim dessa direção o que ele encontra não é o objeto que falta para o desejo o que ele encontra é o umbigo dos sonhos o que ele encontra é aquele ponto que Freud vai chamar das unerkant e unerkant não é um incognoscível não é o desconhecido não é algo metafísico algo cuja natureza é ser por ele próprio incapaz de ser conhecido o que das unerkant literalmente quer dizer aquilo que não é reconhecido vai até aquele ponto ele tem um nó de linguagem mas ele não consegue ser reconhecido como um ponto explicitável eis aqui o objeto que me falta que ele consegue ver eis aqui o ponto e direção ao qual as minhas tendências associativas e o meu desejo me orientam ele vai nessa direção então vocês vejam que a direção do tratamento também tem a ver com a direção do desejo em direção ao que o sujeito é remetido na sua posição de sujeito desejante por isso que ele vai dizer que o desejo é a metonímia da falta a ser ou seja essa incompletude constituinte dos seres de linguagem da qual participam e paciente e analista analista também não é alguém que superou a falta a ser mas alguém que pode se instalar na falta a ser e se virar com a sua própria solução singular de poder investir eroticamente essa falta a ser e isso se chama desejo e vai permitir sustentando a transferência e o dispositivo analítico para aquele sujeito para aquele paciente uma elaboração que não é dessa estrutura da linguagem que permita a ele próprio reconhecer que no fundo tem um buraco mas que nesse buraco algo se orienta eroticamente em busca de que alguma coisa pode se buscar algo de um mais de satisfação pode ser encontrado em algum lugar e isso vai estar então na malha central do desejo então vocês vejam como ao mesmo tempo o desejo ele não visa se satisfazer ele visa por ele se sustentar o desejo não é algo que em última instância ele seja realizável o desejo é o que mantém uma inscrição erotizada do sujeito no mundo e não apenas erotizada mas como indo para algum lugar dando alguma direção podendo permitir algum sentido podendo fazer com que alguma coisa possa para ele funcionar como sentido não sentido enquanto resposta enquanto palavra que falta mas sentido daquilo que dá instalação propriamente viva para ir em uma certa direção orientar em certa direção o seu esforço vital então ele diz assim que a respeito da estrutura do desejo ele diz assim o desejo é aquilo que se manifesta no intervalo que cava a demanda aquém dela mesma na medida que o sujeito articulando a cadeia é significante isso o conduz isso mostra traz a luz a falta a ser com o apelo de receber o complemento do outro se o outro lugar da palavra é também o lugar dessa falta o que ela diz aqui então ele retoma o que nós já havíamos visto antes em outros dos nossos seminários que na relação do sujeito que nasce na sua posição de desamparo que descobre que para poder existir subsistir ele precisa se referenciar ao campo do outro se situar em relação ao campo do outro usar o código do outro se deixar colonizar pelo código do outro ele busca então articular a partir desse código do outro que o coloniza na alma que o constitui por dentro ele articula no seu dizer no seu endereçamento ao outro aquilo que ele espera que o outro possa dar para ele como resposta absoluta para sua incompletude esse é o campo da demanda então ele tenta articular no campo da linguagem aquilo que falta para ele mas justamente ele descobre a impossibilidade da linguagem fazer passar sem resto para o outro em última instância fechando o circuito para si mesmo qual seria a última palavra qual seria a última resposta daquilo que me falta para a minha incompletude então esse aquilo que ele articula e aquilo que ele visa nós temos a diferença entre o campo da demanda o que ele pede o campo do desejo aquilo que ele visa então o desejo ele está no mais além da demanda o desejo ele continua como o resto assintótico daquilo que o sujeito busca sem cesse se articular mas que encontra sempre como um lugar vazio como um lugar em que a linguagem não é capaz de expressar e de muito menos resolver essa incompletude no campo da satisfação do gozo e da plenitude que o sujeito buscaria então é nesse sentido que o desejo palacan o desejo do homem é o desejo do outro nesse duplo sentido tanto o desejo tal como o outro moldou em mim o que eu devo desejar o que é lícito para mim desejar o que eu devo desejar para ser completo mas ao mesmo tempo o desejo do outro o desejo do sujeito é de ser desejado pelo outro se eu quero sobreviver eu preciso que o outro me deseje então como é que eu me coloco nessa posição de ser propício ao outro então eu tenho que descobrir o que eu devo desejar mas ao mesmo tempo eu devo descobrir o que é que falta ao outro para que eu possa me oferecer como sendo desejável para ele e encaminhando então para o final desse importantíssimo artigo que nós estamos fazendo uma visão de conjunto lá que vai retomar a questão da perversão dizendo que a recusa o desmentido da castração é em primeiro lugar não um desmentido da minha própria castração mas o esforço de desmentir a incompletude do outro de desmentir a castração do outro porque se o outro é castrado o meu mundo não tem chão então é necessário sustentar o outro como completo para que reflexivamente eu possa aspirar uma completude possível ele vai mostrar também nessa articulação do inconsciente em última instância como um fato da linguagem como estruturado como uma linguagem ele vai retomar a descoberta freudiana que os sonhos que os lapsos os ditos espirituosos em última instância eles estão super determinados estão sobre determinados eles dependem de uma articulação significante e que não depende apenas do sujeito depende como esse código é um código está inscrito no campo do outro ele vai depender de que forma isso vai se articular comigo mesmo e com o outro para que de alguma coisa possa brutar a uma significação de modo de modo que esse outro em mim ele possa falar e eu possa me surpreender com essa estranheza quem de nós nunca teve a seguinte experiência de acordar de manhã no sobressalto de um sonho tão avassalador mas tão diferente da maneira que eu mesmo me concebo que eu acordo de manhã e me digo para mim mesmo mas como é possível que tenha sido eu quem sonhou esse sonho como é possível que tenha sido eu quem teve esse lapso quem é possível que tenha sido eu que espontaneamente tenha dito uma piadinha um dito espirituoso que é tão diferente dos meus padrões morais nos quais eu me reconheço e então lá que eu vou trazer algo que é muito importante já no finalzinho do texto que ele vai falar do lugar da fantasia e ele vai dizer que a fantasia no seu uso fundamental é aquilo através do que o sujeito sustenta no nível do seu desejo que se esvanece né algo que ele busca como satisfação e que ele demanda o tempo todo para o outro sem obter resposta ou seja a fantasia ele vai ter esse caráter primeiro não apenas de resposta mas também de encarnação a algo e a um contexto em que há um buraco que me permite desejar no interior desse enredo no interior é no interior desse enredo que algo pode faltar se tornar desejável para mim ou de se mostrar como realização do que me falta então é nesse sentido que a fantasia sustenta para o sujeito aquilo que ele tem de mais real a sua inscrição no mundo da linguagem mas também no mundo do real e no mundo da satisfação possível Lacrae então termina falando que a respeito da direção do tratamento né e ele diz assim que é necessário ele se pergunta né para onde vai a direção do tratamento ele faz uma série de observações várias mesmo mas eu gostaria de destacar apenas um quando ele diz assim e por onde ele vai concluir e vai ter a ver com o título dessa parte que ele vai dizer assim o título dessa parte 5 né é necessário tomar desejo ao pé da letra ou seja é preciso levar a séria descoberta freudiana de que o inconsciente tem essa estrutura de uma bildschrift é uma escrita e que tem uma determinação própria uma determinação de linguagem própria inscrita no campo do outro né no campo da tradição linguística ele diz assim que uma vez que se trata de tomar o desejo e que ele não pode ser e que ele não pode se pegar ao pé da letra ele só pode se pegar ao pé da letra uma vez que são essas redes da letra que determinam e que sobredeterminam essa o lugar desse pássaro celeste como não exigir daquele que cuida do pássaro que seja em primeiro lugar ele próprio um letrado ou seja a posição do analista deve poder ser coerente com o fato de que o próprio analista tenha escrito dentro dele essa dimensão de que o inconsciente é estruturado no campo da linguagem e que ele tem a ver com as inscrições com as marcas com os traços com a letra que marcam o sujeito que instalam o sujeito em alguns pontos fundamentais de ancoragem dessa cadeia significante e que em torno disso que o dispositivo analítico vai ser uma espécie de um samba de uma nota só rodando em cima desses grandes pontos de letra traumática e que dependem muito da possibilidade do analista de sustentar a busca do sujeito do encontro com esses pontos e de poder pontuar lá onde o sujeito se encontra no momento que ele se confronta a esse nó que Lacan vai chamar da letra muito bem gente eu vou propor pra vocês nós pararmos por aqui agradeço vocês de terem me acompanhado nesse debate até esse momento então aos que desejarem eu vou ainda deixar mais alguns minutos pra gente poder conversar e trocarmos algumas ideias quem quiser fazer perguntas quem quiser fazer comentários eu vou ficar à disposição de vocês eu estou pegando aqui então os nossos colegas Amanda Riso e o Gustavo estão nos enviando as perguntas que foram colocadas tem uma aqui que é de Frank Silva ele pergunta assim como poderíamos pensar no manejo da angústia na experiência analítica essa questão é muito importante né o primeiro isso é um ponto de proximidade da teoria lacaniana com a teoria kleiniana para os kleinianos o ponto de emergência da angústia é o ponto de orientação da análise se tem algo que dirige uma análise é esse ponto de emergência da angústia e o lacan vai dizer que justamente ali nesse ponto da angústia é aquele momento que o real interpreta a angústia a expressão subjetiva de um real que não consegue mais ser coberto por véu nenhum sujeito tomado existencialmente pela angústia que em última instância é a exposição do sujeito ao objeto sem saber escrevê-lo em lugar nenhum ou seja ao mesmo tempo é uma perturbação mas é um norte para a análise agora o lacan no seminário sobre a angústia ele vai dizer o seguinte quando ele faz lá o gráfico aquela tabela da angústia ele vai dizer que tem um manejo clínico que é muito importante para a angústia vocês lembram que lá quando ele coloca nesse gráfico inibição sintoma e angústia ele vai colocar como os espaços vizinhos à angústia por um lado vai estar a passagem ao ar e o outro vai estar o acting out ou seja a angústia quando extrema quando excessiva ela pode transbordar ela pode romper com o sujeito fazendo que ele simplesmente ou ele saia pela via do acting out ou que ele saia pela via da passagem ao ar então vai considerar que uma das tarefas mais importantes do analista é de ser alguém que possa manter a angústia num nível que o sujeito possa tolerar ela não pode ser baixa demais porque senão o sujeito não se mobiliza não está mais mobilizado pelo real você não pode ser desesperadora demais que o sujeito não consiga mais dar conta de forma nenhuma de simbolizar de forma alguma e que ele acaba fazendo como a jovem homossexual que se joga da ponte então é uma das tarefas importantes do analista de saber fazer uma boa gestão da intensidade da angústia do grau de suportabilidade de exposição do sujeito é um real que o interpela radicalmente existencialmente tem um comentário da Edamila muito rico poema olhar ler o analisando e mostrando o que o analista vê em sua troca analítica tem um comentário do Michel Peterson seu amigo está no Canadá agora um abraço Michel Mário é isso que gosto este apel a poesia a literatura e a tantos campos da cultura obrigado obrigado você Michel pelo comentário tão estimulante gente a Mônica Damasceno diz assim muito obrigado por sua fala e ela pergunta como se dá a passagem da colonização pelo outro a constituição da fantasia então essa pergunta é excelente e lá que tenta um dos lugares que ele tenta dar conta dessa questão é justamente no grafo de desejo porque pena que a gente não tem o grafo aqui mas vocês lembram que quando esse sujeito originário mítico não é um sujeito pré-linguístico mas que ele precisa se apropriar da linguagem do outro para poder expressar numa demanda o que lhe falta junto ao outro ele vai encontrar aquilo que a sua demanda não conseguiu fazer passar esse é o campo do desejo que continua para o andar superior do do grafo logo em seguida nesse nesse mais além do desejo o que nós vamos encontrar lá é uma tema da fantasia desculpa é uma tema da pulsão é uma tema da pulsão é o sujeito barrado poisson ou seja todas as relações possíveis menos a igualdade da equivalência com a demanda então ele vai dizer que justamente a pulsão é aquela ânsia aquela aquela triba aquele aquela impulsão aquele ímpeto que faz com que de uma maneira a céfala o sujeito busque a completude a satisfação a qualquer preço e isso vai encontrar do outro lado da volta no patamar superior ali ele vai encontrar uma tema da fantasia a fantasia uma tema é s barrado ou seja o sujeito atravessado pela linguagem constituído pela linguagem poisson todas as relações possíveis menos a de igualdade com o que? com o campo do objeto a com o campo do real enquanto não objeto enquanto incompletude enquanto apelo ou mais de satisfação como não recobrimento pelo campo da linguagem então a fantasia nesse circuito surge depois que o sujeito desejante desesperado em busca da completude ele vai encontrar nesse patamar superior uma articulação primeiro tem a ver com a descoberta da incompletude do outro da linguagem o sujeito barrado exposto ao objeto A mas exposto pela via dessa janela então a fantasia ela se coloca para um sujeito em exposto a incompletude como um enredo como uma lógica como uma articulação fundamental que permite para esse sujeito em uma posição na qual ele possa se reconhecer em posição de sujeito vocês peguem lá por exemplo a fantasia que o Freud descreve em bate-se uma criança que o sujeito pode estar na posição daquele que assiste o pai batendo numa criança o pai batendo num inimigo o pai batendo nele próprio ele pode se ver na posição de quem é o espectador ele pode se ver na posição do pai ele pode se ver na posição da criança se identificar como sendo esse um dos lugares num desses lugares aquele no qual ele se identifica e naquele no qual ele se realiza então ele pode se realizar como no homem dos lobos o homem dos lobos você vê na posição do bebê no leito assistindo o coito dos pais o pai por trás a mãe de quatro na frente sendo penetrada pelo pai então ele tem e ao fundo uma janela que depois vai ter a ver com o sonho dos lobos então essa criança ela se identifica numa nesse enredo mínimo nessa lógica numa posição de espectador que vê o coito proibido então dali ele goza ali ele é tomado por uma por uma experiência pulsional de gozo não é? ou de de uma ser tomado por algum tipo de realização que se constitui ali mas que daquela posição algum gozo é tido como possível ele tem um enquadramento ele tem uma delimitação ele tem algo é tornado possível pela inscrição na fantasia então a fantasia ela depende da demanda da descoberta da incompletude da demanda do desespero da incompletude do fato do sujeito se descobrir num ser de linguagem que pode organizar o mundo de uma determinada maneira e que ali se consolida se fixa através da construção do mundo da linguagem com o campo traumático da descoberta da sexualidade do outro como um redomínimo lógico uma posição na qual o sujeito se identifica na qual ele se vê em que alguma realização de gozo é suposta para ele possível e aspirável não aspirável no sentido de que pode ir atrás a Selica Valari pergunta você poderia falar um pouco do manejo do trauma na análise lacaniana eu vou ler mais algumas perguntas tem a do Alameia nosso colega nosso amigo do Corpo Freudiano de São Paulo boa noite Mário bela apresentação do texto pergunta onde fica a ideia de Besetzum do investimento o lado econômico do Freud e a nossa colega nossa amiga também do Corpo Freudiano de São Paulo a graça del curso diz assim Mário qual seria a diferença entre a direção do tratamento e a direção da cura se há alguma diferença entre esses termos qual seria essa diferença na minha opinião prefiro usar o termo tratamento pois ao usar o termo cura fico com uma questão que haverá sempre um resto ou seja do sintoma atrelado ao real bom de alguma maneira as questões tem a ver com o problema do trauma e o que se pode fazer a respeito vamos falar algo primeiro da questão da Celi do manejo do trauma na análise lacaniana o trauma ele na análise lacaniana e no Freud o trauma ele não é da ordem da contingência ele é da condição do ser de linguagem do parletra o parletra como ser de linguagem exposto ao campo do gozo exposto ao campo do outro a descoberta esse contato ele rompe ele se vê então brutalizado pela invasão pela invasão de uma excitação que o dispositivo o aparelho de linguagem não é capaz de dar conta então para o Freud e para o Lacan o trauma é da ordem da necessidade no Winnicott não é assim no Winnicott vai depender uma situação ela pode ser traumática ou não dependendo de como ela for apresentada para a criança dependendo como não é apenas um fato mas é algo do ambiente se o ambiente apresentar a descoberta do real não de uma maneira brutal súbita de uma hora para outra tudo de uma vez que rompa as barreiras protetoras da criança então ela pode se apropriar do real sem que isso tenha marca traumática então no Winnicott o trauma não é uma necessidade ele é uma contingência no Lacan e no Freud o fato da descoberta no campo da sexualidade no campo do outro e a impossibilidade da linguagem da conta isso ela tem uma dimensão traumática de ruptura ou seja não é algo que o sujeito entra na questão da graça não é algo que o sujeito possa ser curado não é algo não é essa essa impossibilidade de deixar completamente sem resto o recobrimento do erótico do sexual pela linguagem então não é algo que o sujeito possa ser curado ninguém é curado do seu desamparo ele pode poder se virar com isso saber fazer com isso no interior da linguagem no interior do campo do laço social e de uma maneira que ele torne vivível a vida para ele então todo esse último Lacan o Lacan da clínica dos nós a clínica do Santom tem a ver com não com uma solução preta-portê de que todos vão terminar com uma espécie de uma solução desejável de uma solução última que já estava digamos colocada como ideal no começo do tratamento mas ao contrário como cada um vai poder com os seus próprios instrumentos com a sua própria inscrição na linguagem com a própria situação transferencial tecer uma solução possível para essa ruptura para essa incompletude para a qual em si mesma não tem cura ninguém é curável da condição de ser de linguagem ninguém é curável do ser para a morte ninguém é curável do parletre a gente se vira da melhor maneira possível com isso então nesse sentido a direção do tratamento tem a ver com permitir o sujeito encontrar a tessitura desse Santom que o permite se instalar no mundo contribuir com o laço social ampliando com soluções inusitadas com respostas singulares e únicas e que permitam se virar com aquilo que não tem cura então a ideia de cura e tratamento é um problema de tradução no francês a ideia de cura é uma ideia que vem é um termo tradicional a ideia de cura ela tem a ver com cura no sentido de curar de realmente tratar então essa questão se coloca menos no francês porque a ideia de cura no francês é mais próxima de tratamento do que em português então a ideia de cura que aparece só na tradução quando você pega cura em português e se você resolve traduzir por cura aí surge um problema que não tem no original ou tem menos no original que a cura tem a ideia de uma resolução radical do problema e que o tratamento é como é que se vira com o problema acho que está bem claro nessa exposição que eu vou trazer aqui para vocês que a direção daqui é uma direção do tratamento como é que você facilita para que o sujeito possa encontrar a sua solução singular para essa incompletude radical que nós que nos constitui como humanos enquanto seres de linguagem de simbólica bom acho que se não tiver mais questões bom pessoal então eu gostaria de agradecer muito a vocês todos de terem nos acompanhado nessas lives ao longo do ano ano que vem nós vamos ter alguma atividade com lives nós não sabemos ainda como é que vamos reorganizar as coisas em função da pandemia das nossas próprias experiências com o que essa circunstância toda nos levou a ter que criar tivemos que criar nossa própria solução do corpo freudiano de São Paulo que todos vocês que participaram aí das lives da interlocução assistindo os vídeos participaram também então eu agradeço muito porque isso vai nos constituindo como escola como laço social todos estão convidados os vídeos estão todos disponíveis como eu falei e bem acessíveis bem claramente delimitáveis graças ao trabalho do Gustavo Fernandes aqui eu também queria agradecer a imensa colaboração que ele deu tornando possível todas essas atividades que nós estamos tendo a Amanda Riso que também está na retaguarda e então convidar vocês oportunamente nós vamos divulgar quais serão nossas atividades abertas do ano que vem agradecer a participação de todos o apoio de todos deixar meu grande abraço desejar um excelente fim de ano e que esse nosso próximo ano de 2021 a gente possa aprender e tirar o melhor que 2020 nos trouxe que a gente possa ter realmente um ano novo com tudo que o novo pode nos trazer de bom beijo grande para todos e até a próxima eu gostaria antes de encerrar eu estava encerrando aqui mas eu gostaria ainda de convidar vocês antes de encerrar porque nós ainda temos uma atividade que também vai ser transmitida no nosso canal do Facebook na semana que vem nós vamos ter a nossa produção estilo a última atividade de produção estilo desse ano e que vocês vão poder consultar no nosso site do Facebook no nosso Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo e ela vai ainda acontecer na semana que vem vai ser algo que vai tratar das questões da literatura da produção de textos e as relações disso com uma maneira de pensar a psicanálise em face da escrita e da educação um abraço grande para todos vocês e até uma próxima e até uma próxima